Olá, colegas advogados. O meu nome é Luiz Antônio e eu estou sempre por aqui. E o assunto que nós vamos tratar hoje, que eu quero ter o prazer de tratar aqui com os colegas, é liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Isso está posto no artigo 5º da Constituição Federal. Foi um avanço, foi uma conquista com a Constituição de 1988. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, é evidente que dentro das suas responsabilidades. No caso específico da adfocacia, nós temos a nossa legislação específica, o estatuto da adfocacia, e nós sabemos que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato, puníveis com qualquer manifestação da sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo de sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Pelos excessos que cometer. Agora, o que prevalece, o que deve prevalecer, é a liberdade de expressão. Nós estamos numa democracia, nós estamos vivendo um regime democrático. Então nós temos a liberdade de manifestação, de pensamento, Isso é uma coisa sagrada que tem que ser aprimorada pela nossa sociedade e defendida principalmente por instituições como a OAB, que sempre se colocou à frente em defesa da democracia, em defesa das liberdades, embora na própria OAB não tenha eleições diretas para presidente, o que para mim é um contrassenso. Então fica aqui esta comunicação, este papo rápido aqui com os colegas, principalmente com os estudantes de direito, para que todos fiquem vigilantes à defesa da liberdade de pensamento, de manifestação, evidentemente, dentro da legalidade, respeitando o direito do outro. Meu nome é Luiz Antônio Lima, eu estou sempre por aqui com vocês. Eu peço que me adicionem no Facebook para que possamos trocar ideias. Eu tenho vários vídeos na internet, no YouTube, na minha página do Facebook, Luiz Antônio Lima, Lula. Eu estou sempre por aqui. Muito obrigado. Luiz Antônio Lima, eu sou advogado igual a você.